aí o delegado preparando já aqui a a comida pernil que é o pernil do porco nós estamos preparando ele aqui para assar ficar daquele jeito na folha de mandioca para tirar todo o trabalho tá vendo aí ó delegado é cozinheiro rapaz e não tem a ficar bom que é nóis viu vamos aqui de carninha de porco também ó esse é a nossa amiga Marta Olá ficar por dentro do noticiário pode ser uma mão rei de burro para ficar esperto estamos esperando a outra galera aqui para chegar viu é só o meio da pipoca vai vamos aqui fritar um torresmo amanhã na nossa casa aqui tem a pedra de esmeralda turmalina e a metista aí tá vendo ó o pessoal aqui descansando nosso amigo lá de Goiânia ó vamos aí vamos no trabalho danado aqui ó e como viu aqui tá difícil para eles ó a vida aqui tá difícil demais Oi amor lindona tudo bem estamos aqui reunidos o Cosme tá aqui o DJ tá vindo a galera para casa vizinhaça tá tudo bem graças a Deus se quiser vir fazer a malinha para vir trabalhar daqui direto vamos ver a melancia Cosme trouxe um toque de carne de porco aqui para nós tu vê tá só o ouro o caminho para se manter bem informado sem ter que correr atrás das manchetes e vamos aqui encerrando esse vídeo uma tarde até mais